Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Ark Survival Evolved, mas no Fox tá criando um personagem novo! É galera, tô criando um personagem novo. Conta o seguinte, arrumei um outro server PVE pra jogar, exatamente. No PVE, no PVP dá pra jogar, mas é outra pegada. Galera, ruxa pra caramba lá, eu sou um cara tranquilo, eu quero fazer as coisas com calma e a galera... E eu fico meio desanimado. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou parar de gravar no PVP, mas eu quero ver se eu consigo dar uma conciliada entre os dois, entendeu? No PVP, fazer os bagunho mais na porrada, mais focar, fazer os negócios mais boladão. E aqui no PVE, vamos fazer evolução básica, entendeu? E lá eu nem foco em evolução, só ruxa, 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 entendeu? Então vamos lá, deixa eu criar um personagem aqui, esse é um servidor fechado também. Eu vou criar um personagem novo, no mesmo lugar que era. É... mesma... normal, eu não vou nem mexer em nada. É... eu tô com saudade da minha base, de poder construir a base, ter os dinossauros, explorar as atualizações, isso tá dando saudade, entendeu? Por isso que eu fiquei com vontade de jogar pra ver de novo. Aí a galera que jogava comigo lá montou o server e eu vou ficar bem vindo pra cá com eles, entendeu? Então vamos lá. É... eles falaram que minha base lá, o lugar que ficava minha base, tá guardado pra mim. Então vamos lá, aqui eu já sei onde é que eu tô. Nossa, como é bom conhecer o mapa, né, cara? Aqui do lado é a casa do que é onde era a casa do Pedro, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado aqui que tem bastante sarco aqui. Esse server também, ele tá com... ele tá um pouquinho mais bombado que o normal, isso é bom. Que nem... como eu sempre digo, ninguém tem tempo de ficar jogando isso aqui, isso aqui demora muito. Então a galera dá uma bombada no server, só pra dar uma... dar uma facilitada um pouco pras coisas, entendeu? Vamos pegar um pouco aqui de coisa, né? Como todo jogo, inicialmente você quebra... você soca uma árvore. Ahn... eu vou pôr um pouco de melee damage aqui, porque melee damage mesmo sendo PVE é bom, não é ruim não. Deixa eu pôr aqui você... e você inicialmente, tá. Porque vamos dar uma craftada aqui... tá, eu preciso de uma stone. Stone eu vou pegar aqui no chão. Nossa, faz... tô começando todas as vezes esse jogo ultimamente que tá... ficando fácil já. Cadê a stone? Ué, tá difícil achar uma stone só. Caraca, cadê as stones dessa desgraça? Ô! Opa, ferrou, ferrou. Sai dilo, sai dilo, sai dilo. Nossa, o dilo nem deu bola pra mim. Nossa, tô sem moral mesmo. O dilo não deu nem bola pra mim, velho. Caraca, velho. Cadê? Ó o parasauro aqui. Cadê a pedra? Não tem pedra, velho. Cadê a pedra, mano? Olha lá, não tem pedra nessa ilha. Aqui, ó. Pega a pedra, filho. Ô! Caraca, tá difícil, hein, mano. Tá difícil achar pedra. Mas vamos lá. Eu vou voltar lá pra onde era a minha base. Eu vou começar a construir uma basezinha lá, boladinha, entendeu? Vamos ver se a gente pega algum dinossauro só pra dar uma ajuda pra gente no começo aqui. Vou ter que fazer evolução básica de novo, entendeu? Cadê as pedras dessa ilha? Ô, caramba. Tá, vamos pro outro lado lá. Fazer o seguinte. Vamos pro outro lado aqui. É, não tem pedra aqui mesmo. Vamos pro outro lado. Então, como eu disse, pra quem lembra, aqui era a base do Pedro. Aqui a gente já tem bronto lá em cima, tal, tal, tal. Aqui é aquela parte de pedra. Boladona. A galera tá tudo aqui no sul, pra variar, né? Galera, eu quero uma vez no sul, você não quer mais voltar pra outro lugar, entendeu? Aqui é bom. É muito tranquilo essa região, entendeu? É bom demais isso aqui. Pra morar é a melhor coisa, velho. Fazer a base, tranquilão, pá. Melhor coisa, mano. Não tem lugar melhor, entendeu? Opa, aqui tem uma pedra. Finalmente uma pedra. Caraca, velho. Que dificuldade. Vou fazer aqui uma picareta, como sempre. E eu quero saber a opinião de vocês aí também, galera. O que vocês acham? Quem é que joga... Tinha muita gente que falou, cara, não para com o PV, não, não sei o quê. Tinha muita gente miga pro PVP direto. E eu fiquei meio na dúvida também, por isso que eu tô voltando com os dois aqui. Eu espero que vocês apoiem minha ideia aqui. Eu sempre quero que vocês se divirtam com meus vídeos, entendeu? E eu espero que fazendo um dos dois, cada um um pouquinho, vocês se divirtam. Eu vou tentar trazer... Começar a aumentar a frequência do arc de novo, porque eu dei uma parada. Na verdade eu dei uma desanimada. É sério, galera. Eu fiquei super desanimado depois que eu perdi todas as coisas lá. Eram horas e horas de jogo pra conseguir tudo que eu tinha. Pra, de repente, dar um bug e perder tudo. Ninguém tem culpa, mas... É desanime, entendeu? Desanima de verdade, mano. E acaba que eu dei uma desanimada. Mas vamos animar de novo. Vamos animar de novo. Vai dar tudo certo. Então eu voltei aqui. Ah, Fiber. Preciso pegar mais Fiber. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um parinho. Age aqui também. É sempre bom. Deixa eu opar você. Começar a opar aqui também. A Rupitia, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um pouco de... É legal que esse lado aqui que eu fui não tem Fiber, mano. É. Aqui não tem fibra. Quase não tem mato aqui. Deixa eu colar lá pros lados da base e a gente já começa a fazer as coisas. Deixa eu fazer pelo menos um... Uma... Uma lança aqui. Porque a lança me protege dos bichos. Pelo menos se aparecer um Dilo aqui eu já comecei a lidar com ele. É engraçado começar de novo no servidor PV. Porque a primeira vez que eu comecei no outro, cara, eu sofri, velho. Eu sofri. Nossa, eu apanhei. Eu apanhei pra cacete. Nossa, eu apanhei muito, velho. Eu apanhei muito. Eu morri pra Dilo. Eu morri pra tudo, mano. Agora a gente já sabe como é que é o esquema. Já começamos várias vezes com vários servidores. Jogamos um pouco do... Do Survival of the Fittest. Do Fittest. Que até tô precisando trazer, que é o Hunger Games aqui do Ark. Precisando trazer de novo pra vocês. E vai ser bacana, cara. Vai ser bacana voltar nesse servidor aqui. Principalmente sendo um pouco mais fácil. Ver se a gente mata o boss. E tudo mais, entendeu? Pegar o Preciossauro que eu não peguei. Tem um monte de coisa pra fazer ainda. Tem um monte de coisa. Explorar as cavernas. Tem um monte de coisa, mano. Um monte de coisa. A gente vai ficar boladão aqui de novo. Vamos ficar boladão aqui de novo. Então, a minha casa é pra lá. Como eu sempre... Todo mundo já sabe também. Quem acompanha os vídeos já sabe. Já tá conhecendo a região também. Eu tenho certeza. Quem joga conhece mais ainda. Mas a gente vai chegar lá, cara. Beleza. Qual que é a ideia de hoje? Só pra explicar pra vocês a ideia. A ideia é a gente, pelo menos, montar uma casinha basicona. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, dominar um bicho básico aqui. Talvez um... Eu não sei se eu quero dominar os bichos basicão, velho. Eu tô querendo pegar um broto. De verdade. Liberou. Liberou esses dias também a cela agora de... A cela de... A cela com plataforma do Preciossauro. Então, eu também quero pegar um Preciossauro. A pessoa construiu uma base nas cotas do Preciossauro. Que louco. Liberou Raft. Liberou um monte de coisa, mano. Então, eu quero ver se eu libero todas essas coisas. Eu quero ver se eu pego um bicho decente já de primeira. Tipo um Raptor. O Raptor já vai quebrar bastante o galho. Então, a intenção é já no episódio 2 pegar um Raptor, entendeu? E nesse episódio 1, pelo menos, a gente conseguir achar a nossa casinha aqui. Dar uma opada básica. E construir, pelo menos, uma casa de palha na região. Só vou ver ali se realmente tá vazia a região que eu tava morando. Aqui vai ser tranquilo eu pegar fibra e tudo mais. Até... Deixa eu... Pra começar a pegar fibra aqui. A gente já anda pegando fibra. Que é um esquema bacana. Pedra e fibra, tá vendo? Você anda pegando as coisas, ó. Você pega fibra. Aí você pega mais um pouco de fibra aqui. Aí você pega mais fibra. Pedra. Pega fibra. Vai apertando, entendeu? Vai andando apertando, ó. Vai andando apertando. Corre apertando. Vai pegando de tudo, ó. Tá vendo? De tudo um pouquinho. E vamos subindo aqui pela floresta mesmo. Porque região bem conhecida aqui. Eu tô tranquilo quanto a isso. A gente sabe aqui também que normalmente não tem bicho forte. Não que não tenha. Mas normalmente não tem bicho forte. Isso aqui já é uma vantagem. A gente conhecer na região já é uma vantagem. Tá. Eu peguei bastante fibra aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer mais algumas lanças. Fazer mais três lanças. Não. Craftei dois desse cara aqui. Crafita um desse. Um desse. Pelo menos pra gente não ficar peladão, né? Então, beleza. A gente já pode... Ó, o pay. Que beleza. O pay. Vamos upar aqui. Mini damage de novo. Mini damage é bom pra caramba no começo. Vamos ver aqui. Legal que eu fiz duas calças, né? Espertão. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu jogar essas pedras fora. Porque por enquanto não vai dar pra fazer nada com elas mesmo. Continuar pegando aqui. Pegar... Continuar pegando um pouco mais de fibra. Beleza. Ó. Tá ficando de noite. Aparentemente. Eu acho que tá ficando de noite. Deixa eu ver aqui. Aperto o H. É. Tá ficando de noite. Dezenove horas. Então, é bom a gente já começar a pensar onde que a gente vai ficar. Eu acho que nesse servidor aqui tem o Bri... É o... O Gama, entendeu? Aí fica mais fácil. A minha casa... Ela é aqui em cima, né? Peraí. A gente vai passar essas pedras aqui. Dodô aqui. Ó, é uma boa matar os dodô, né? Matar os dodô pra pegar comida também. Porque a gente vai precisar fazer uma fogueira também daqui a pouco. Aí já mata o dodô pra pegar umas carnes, tá ligado? Aqui, ó. Beleza. O legal era eu conseguir fazer uma pike, né, mano? Fazer pike. Quando eu conseguir fazer o arco e tudo mais, eu consigo evoluir rápido. Por enquanto, é meio lentão, entendeu? Deixa eu correr aqui. Eu tenho um pouco de frutinha pra começar. Isso tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Então, ó. Minha base era aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a rampa da minha base. Aqui é a pedra, tá vendo? A pedrona aqui. Essa pedra aqui a gente quebra, entendeu? Pra gente fazer a rampa. Mas a rampa era aqui. E aqui tudo aqui em cima era a minha base. Aquela parte tava toda limpa lá. Então, aqui não tá limpo. Aqui tá sujo. E é aqui que a gente vai fazer a nossa primeira base. Eu vou fazer aqui no meio mesmo. Vou fazer alguma coisinha aqui. Pra gente fazer a nossa primeira base. Vocês vão ver aqui, ó. Ali na frente é onde eu fiz o salto da... O... O salto da fé. Aquela construção que eu tinha feito lá. O que eu quero fazer de novo? Porque eu gostei pra caramba daquilo lá. Aquilo lá era legal, mano. Eu tinha... Ficava legal. A galera curtiu. Eu tinha curtido pra caramba. Tá vendo aqui, ó. Beleza. Provavelmente eu já vou usar um pouco de conceito do PVP pra fazer minhas construções agora. Eu vi que construir os muros de pedra é muita vantagem. E às vezes é muito mais barato fazer aqueles bermutis de pedra, entendeu? Então a ideia é justamente essa. Então tamo aqui. Eu vou pegar essa pontinha aqui pra fazer a base. Eu só preciso fazer o seguinte. Eu preciso dar uma roupada aqui. Dar uma roupada. Pra ver se a gente consegue pelo menos liberar as coisas da casa, entendeu? Então vou dar uma ruxada no Upli aqui. Matar alguns bichos. Bicho pequeno assim. Ver se eu consigo... Craftar algumas coisas pra dar uma roupada rápida. E assim que eu tiver as coisas eu já volto com vocês. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Tamo fazendo o barraquinho já. Bem simples mesmo. Só pra passar a noite. Porque hoje não vai dar pra ruxar tanto assim. Então a gente tá fazendo ele de tete mesmo. Fazer ele com dois andares já. Porque ele vai ser meio que a base pra minha base, entendeu? Vamos lá. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vai ser a porta. Aqui. Aqui. E em cima também. Aqui, ó. Aqui. 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 E falta dois ainda. Então vamos fazer aqui mais dois. E a gente vai fazer seis telhados. Então um, dois. Desse cara aqui. Mais um. Uma porta. Uma dessa. E seis desse cara aqui. E vai dar pra fazer tranquilo, galera. Então qual que é a ideia? A ideia desse servidor aqui vai ser ruxar o mais rápido possível pra eu conseguir chegar no nível que eu tava, entendeu? Com, pelo menos, os dinossauros bases pra depois a gente pegar todos. E a ideia é pegar todos os dinossauros, todos os possíveis. Voltar com o esqueminha que a gente tava fazendo lá. Deixa eu fazer mais um desse cara aqui. Voltar com os dinossauros que a gente tinha. Fazer tudo de novo que a gente tinha, entendeu? E vamos fazer uma base boladora, entendeu? Porque a ideia aqui é que talvez a gente faça alguns eventos. Como o servidor fechado nosso, a gente talvez faça alguns eventos de, tipo, batalha entre si, entendeu? Aí vai ficar um negócio bacana. Vai ficar um negócio interessante. E a gente vai precisar se defender. Aí, daí que vem a ideia da basezinha. Fazer uma base reforçada. Estelar um PVP, entendeu? Pra ficar um negócio bolado. Então, hoje tá aqui. Só preciso fazer minha cama aqui pra ficar tranquilo. Aqui nessa região nenhum dia não vai me encher o saco. Porque eu sei que é tranquilão, entendeu? Deixa eu pôr aqui só. O esquema aqui. Parede aqui. Eu sei que essa minha casa é um lixo. Mas, por enquanto, é o que tem pra hoje. Daqui a pouco a gente vai dar uma ruchada. Quem sabe eu não faço uma live pra dar uma ruchada, hein? Vai ser interessante fazer uma livezinha bolada pra dar uma ruchadona no negócio aqui, mano. Isso aqui vai demorar, né? Isso aqui vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos fazer a cama. Acho que pra fazer a cama a única coisa que tá faltando é... Ah, a gente precisa de wood e raid. Raid eu tenho aqui. E o wood é só pegar ali fora. A gente vai fazer a cama. Deixar a cama pronta. Porque a gente já tem nossa basezinha, entendeu? Basezinha básica. E aí a gente vai ter que evoluir até o próximo episódio pra conseguir pelo menos fazer madeira e tudo mais, entendeu? Pelo menos agora a gente consegue dormir. Podia fazer também um mortal em pestle também, né? Deixar tudo basiquinho, pelo menos. Basiquinho, basiquinho mesmo. Vamos pra aqui mais um pouco de melee damage, porque melee damage dá coisa pra gente. Vamos pra aqui narcótico, que é importante, porque narcótico é pra gente ruchar, entendeu? Então beleza. Narcótico é pra ruchar os level. Pra isso que serve narcótico, entendeu? Pra ruchar os levelzinhos. Então beleza. Tá aqui, minha cama vai tá aqui. Tem o nosso barraco. Barraco da favela. Deixa eu vir aqui, ó. A cama aqui. Pelo menos a gente não tá dormindo no relento mais, né? Beleza. E por último, vamos fazer o nosso mortal em pestle, que precisa de pedra. 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 Que é um negócio até que fácil de conseguir hoje em dia. A gente pega... Aqui. Opa. Tem mais 10. A gente precisa de 60. Fã, se serve mais fácil de conseguir as coisas, isso é bom, cara. Eu nem acho ruim não, viu? Eu nem acho ruim não. Vamos quebrar aqui um pouco. A gente vai conseguir pedra rapidinho, ó. Rapidinho pega pedra. Só não é mais rápido do que pegando com o tatuzão, não, mano. Cara, eu quero um tatu de volta. Eu quero meu tatu de volta, mano. Eu quero meu tatu de volta, velho. Vai. Pronto. Agora eu já tenho pedra suficiente. Só vem aqui fazer o nosso mortal em pestle. E a gente tá pronto. Tá com uma basezinha basicona mesmo. Basicão, basicão, basicão. Mas é o que tem pra hoje, galera. E é isso aí, pessoal. Acho que é isso aí. Tamo voltando aqui com o PVE. Eu quero que você deixe sua opinião aí embaixo. O PVP não morreu. Pode ficar tranquilo. Eu vou ver se eu trago um episódio essa semana. Tô com uns probleminhas lá. Tô precisando dar uma alpada a mais. E sumiu algumas coisas minhas. Eu tô tentando craftar de novo lá. Eu ia fazer vídeo de PVP hoje, mas não deu. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos por ter vindo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se gostou, mais nada. Se gostou, mais nada. Favorito esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. E é isso aí. Valeu, falou, fui!